Música Bem-vindo do TV Salles, também a todos nossos internautas do Barriga Notícias Estamos ao lado da doutora Juliana e da doutora Nívia Reinauguração da Clínica Vida em Santo Antônio de Jesus Primeiro falando aqui com a doutora Juliana Esse momento para a senhora, doutora É um momento importante, um momento marcante A gente trabalhou nos últimos anos, na verdade a nossa clínica tem 15 anos Mas nos últimos 3 anos nós trabalhamos para montar essa estrutura, essa nova vida Com o objetivo de trazer para a odontologia de Santo Antônio de Jesus Exatamente essa proposta, uma odontologia integrada, uma odontologia diferente Uma odontologia de sucesso A questão pode falar também do corpo funcional, né? O tratamento, a convivência, como família que tem a Clínica Vida com todos que aqui trabalham Sem sombra de dúvida, a gente realmente prima muito pelo clima de união, de respeito, de cuidado Acho que talvez esses princípios sólidos que a gente mantém dentro da nossa equipe Faz com que a gente hoje esteja neste patamar Então assim, realmente acho que vale a pena manter sempre princípios firmes como este O que a pessoa pode falar em termos também das novas Novos atendimentos que estão vindo aqui também para a Clínica Vida E o que a pessoa pode falar para os ouvintes? Verdade, a gente buscou desde o princípio oferecer todas as especialidades em um só lugar E hoje, além das especialidades convencionais, a gente buscou o que tem de mais moderno Tem especialidades para oferecer diferentes dentro da nossa clínica Então a nossa equipe, que hoje é composta de 14 profissionais Hoje oferece absolutamente todas as especialidades que a odontologia possui Nós conversamos com a doutora Juliana, agora vamos falar com a doutora Nívia Esse momento para a senhora também de festa de alegria Compartilhando junto com todos os clientes, amigos e também parceiros que aqui presente hoje, doutora Nívia Bem, eu estou muito feliz de fazer parte desse momento Porque Juliana está com a gente, está na clínica desde que a clínica surgiu Eu tenho 4 anos aqui na Clínica Vida Então eu cheguei e já encontrei uma clínica que já era muito bonita, que já funcionava muito bem Mas ver essa clínica que já era bonita, que já funcionava muito bem Ressurgir e conseguir melhorar, conseguir crescer, conseguir se tornar ainda melhor Realmente é emocionante fazer parte desse momento Assim, a clínica mudou, mudou de cara, mas não mudou os conceitos básicos como a doutora Juliana falou A ideia da união, da boa convivência, apesar do crescimento, continuou Então eu tenho a felicidade de estar fazendo parte desse momento da Clínica Vida Uma mensagem que a senhora deixa e também um convite para aqueles que ainda não são clientes Para poder vir também conhecer a nova vida aqui em Santo Antônio de Jesus Como diz o doutor Aslan e o doutor Cristian, o maior prédio da Avenida Barros de Almeida Nos tornamos realmente o maior prédio Mas assim, do mesmo tamanho que o prédio está, o coração também Então nós somos na verdade um grande coração esperando vocês virem até aqui E conhecer as nossas especialidades, conhecer o cuidado, o carinho e a atenção Que os dentistas daqui, os funcionários, todos passam para os seus clientes E assim, venham ver, venham conhecer as outras especialidades que estão crescendo A gente tem propostas de tratamento em home care, tratamento em casa Que muitas vezes não é possível para muita gente O doutor Lucas vai falar bem sobre isso para vocês mais lá na frente A pediatria foi toda renovada, com uma brinquedoteca muito bem arrumada Então assim, a Clínica Vida hoje é um diferencial em Santo Antônio de Jesus Então venha ver, venha conferir, conversar com a gente, conhecer o ambiente Nós estamos de portas abertas para todos Nosso Barriga Notícias também, a TV Sádio agradece e também parabeniza Pela grande estrutura e o atendimento que aqui é lá Nós estamos muito felizes com tudo isso e esperamos vocês aqui E agradecemos vocês também por participar e vir trazer E levar para a população de Santo Antônio de Jesus essas novidades que nós estamos oferecendo Doutora Juliana, também suas considerações finais Aqui através do nosso TV Sádio e também do Barriga Notícias A todos os internautas que estão ouvindo e assistindo a gente também nesse momento Queria agradecer, este é o momento, agradecer a presença de vocês Na verdade que estão sempre na parceria conosco Noticiando o que tem acontecido, o que a gente está dispondo E aproveitando para convidar todos Venham conhecer a nova vida Venham conhecer tudo o que a gente está oferecendo O que a gente já tinha e as nossas novidades Com certeza vocês não vão se arrepender Obrigada, boa noite O renascimento, muita emoção nesse momento O renascimento, a vida nova do iPhone A clima do automédio da vida com essa equipe maravilhosa Todos unidos aqui Trazendo um pouco do calor humano para as sociedades sabeduriense Para todos nós nesse momento Com o foco sempre na precisão e qualidade das imagens Equipamentos de ponto e profissionais altamente capacitados São fundamentais Isso, a vida em margem não economiza Vale a pena você conferir aqui na nossa clima do automédio da vida Vamos falar então, levar agora a palavra para a doutora Juliana Boa noite a todos Diferente do atuador e o tom da palavra Me permitam uma leitura De palavras que foram expressadas de coração Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês Aqui por hoje, essa noite Dividindo esse momento tão especial Estamos hoje comemorando a conclusão Das informações iniciadas na clínica em 2012 No entanto, para nós Equipe Clínica Vida Isto é a realização de um sonho Que se iniciou há 15 anos atrás Por três jovens e assim formados em odontologia Eu, Cris e Aslan Com certeza, as afinidades que existem entre nós Somadas com a vontade de fazer uma odontologia diferente Nos permitiam que acreditássemos no conceito de uma odontologia integralizada Com todas as especialidades em um só lugar Desde então, temos buscado aprimorar cada vez mais este conceito No início, éramos, como a gente falou Três dentistas, uma funcionária E não sei se você lembra Pelo menos, com pouco tempo a gente conseguiu colocar uma segunda Porque era complicado organizar a clínica com uma só pessoa E assim, diga-se de passagem Uma das nossas funcionárias que entraram conosco no início Trabalha com a gente até hoje Rosimeira Que deu uma funcionária Selma Que também trabalha com a gente praticamente há 15 anos E que é um prazer Sabemos que tem pessoas que entraram conosco E que trilham esse caminho até hoje Bem, mas atualmente nossa equipe cresceu Hoje ela é caposta de 14 profissionais da odontologia E 20 funcionários A Clínica Vida Hoje desumabiliza todas as especialidades odontológicas Disponso também de aparelhos modernos e técnicas atuais Para cada especialidade desta E tudo isso oferecido E tudo isso é oferecido Com um conforto integralmente no ambiente agradável Vale lembrar que nessa caminhada de 15 anos Sempre balizamos nossa prática odontológica em princípios muito firmes Respeito Respeito Pois entendemos que precisamos respeitar e tentar entender cada um que nos procura Cuidado Pois entendemos que como profissionais de saúde Hoje nos propusimos a isso quando formamos Cuidar das pessoas Dedicação à nossa rotina Que é a base para chegarmos ao sucesso Compromisso com o trabalho Profissionalismo E união na equipe No entanto Tem um princípio que eu acredito que foi Indispensável Que foi a bondade Exfermeia os outros princípios todos A bondade permite que se expresse o amor fraternal entre as pessoas E esse amor vem de Deus Me permitam citar um pequeno versículo da Bíblia Portanto Como pão excluído de Deus Santo e amado Revistam-se de profundo da compaixão Bondade Humildade Mancidão E paciência Colossenses 3.12 Por isso A nossa clínica vida é mais do que a equipe É um time de jogadores bem posicionados Se preparados diariamente para fazermos uma bela partida Somos mesmo uma grande família Nos respeitando-nos Dedicados à nossa produção Pois verdadeiramente amamos o que fazemos Obrigada Obrigada Legenda Adriana Zanotto